O modão salvador está trazendo uma novidade, preste atenção! O cara está estourado, arrastando multidão! Quando ele canta, dá vontade de tomar uma com a galera! Murilo Ruf é o nome da terra! Quem é que não tem uma ex? E quando fala ex, vem ela na cabeça mesmo tendo outras seis! Modão salvador, 1º de abril no Oeste